Os protestos dos agricultores na Polónia voltaram à fronteira com a Ucrânia. Os manifestantes lembram a ausência de respostas e o desgaste provocado pelas dificuldades financeiras. Repetem que as importações de cereais ucranianos estão a minar o mercado nacional. O protesto dos camionistas está suspenso, mas pode regressar se não houver progressos. Os ministros polaco e ucraniano das infraestruturas deslocaram-se à zona das manifestações. Nós nos preocupávamos no tipo de forma de verificação de transporte, que tem lugar na grânia. Um número pequeno testamento sobre regulamento de movimento durante a feitação do protesto foram concordados por nós. E nós verificamos, como isso se parece. O bloqueio da cordão é, realmente, a problema, com a qual há muitos outros problemas, econômicos e sociais, por isso é muito importante manter a cordão aberto, especialmente durante a multidão de abertura de Rússia à Ucrania. O ministro da Agricultura da Polónia não esconde que a questão é difícil, diz que é preciso sensibilidade para lidar com os sentimentos e emoções dos agricultores. O governo de Varsóvia tenta manter um diálogo com todas as partes, incluindo os agricultores ucranianos e a União Europeia. As ações da Poles foram inspiradas para os agricultores da Europa, que também estão afetadas pelas regulações para importar produtos da Ucrania. Mas esta vez, declararam que querem mudanças concretas. Magdalena Wodovnik, por Euronews, do Dorópolis. Regulações Obrigado.